Estamos aqui no Toque Mineiro com a Nayara, que é a nutricionista da casa. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Cléber? Vamos falar de marmitex. Quais os sabores que nós temos aqui? Nós temos filé de tilápia, nós temos filé de frango à parmegiana, bife à parmegiana, estrogonofe de frango, de carne. Olha, mas atenção, tem uma novidade na casa, é um marmitex de picanha. Uma deliciosa picanha, gente. É bom demais, viu? Marmitex de picanha pra você aqui no restaurante Toque Mineiro. E é lógico, um lugar gostoso pra você comer com a sua família, com os seus amigos, é aqui no Toque Mineiro. De segunda a sábado... Um delicioso churrasco. Churrasco. E de quarta tem também... Quarta e sábado nós temos feijoada. Olha que delícia, com esse friozinho, restaurante Toque Mineiro. Quarta e sábado você tem feijoada, de segunda a sábado aquele almoço delicioso e delivery. Todos os dias pra você comer da sua casa. Toque Mineiro, o trem é bom, só. Passa o endereço e o telefone. Avenida Senobelino de Barro Serra, esquina Corrubião. Telefone eu não vou perguntar, que está aí na telinha. Ligue agora, vem pra cá, estamos esperando você. Tchau. 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 Tchau.